Olá galera, beleza? Estou fazendo um guia para iniciantes no Genshin Impact, com o objetivo de ajudar você que está começando ou quer começar o jogo. Eu sou o Tom, fique comigo nesse vídeo e aproveite para adicionar essa playlist em seus favoritos e compartilhar com os amigos. Bom, nesse vídeo vamos seguir o jogo até chegarmos em Mondstadt, logo após ter descoberto a primeira estátua do set da região. Seguimos o caminho em frente, nos deparamos com um dragão e uma pessoa que logo desaparece. Por fim, é apenas uma cena do que está por vir. Ainda seguindo nossa primeira jornada, nós encontramos uma aventureira, a Amber, o personagem jogável de visão pyro que utiliza um arco como arma de combate. A Amber logo se apresenta e entra para a equipe, então a ajudamos rapidamente com seu dever e seguimos para Mondstadt, então ganharemos um planador. E logo após o teste do planador, também encontraremos Kaya e logo em seguida a Lisa. Que também são personagens, jogáveis e os próximos a entrarem na equipe. Outros personagens como a Bárbara iremos desbloquear após o ranking de Aventura 18, concluindo a missão de aquisição. Xang Ling, disponível após a conclusão do piso 3, Câmara 3 do Abismo do Espiral, desbloqueado no ranking 20 de Aventura. E também a Colley, desbloqueada após concluir o piso 4, Câmara 3 do Abismo do Espiral. Existem outras maneiras de conseguir os personagens, que seria em eventos de oração e também temos a barganha da Paimon. Dentro do jogo, temos o evento de desejo comum e o evento de oração de personagem. E é claro, temos também a oração de novatos. Que iremos aprofundar esse assunto em um próximo vídeo. Agora que você sabe como obter os personagens iniciais do jogo, aproveite para alcançar o seu ranking de Aventura e desbloquear todos eles. Bom galera, esse é um vídeo do Guia de Iniciantes. Veja os outros vídeos da playlist que eu tenho certeza que irá ajudar você e seus amigos. Deixe seu like e comentário. Inscreva-se e compartilhe o canal. Estamos juntos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.